A legalização da canábis no Brasil para uso medicinal é o tema que a gente vai abordar hoje aqui com os nossos convidados. O deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, presidente da Comissão de Regulamentação do Uso Medicinal da Canábis na Câmara dos Deputados, e Cidinha Carvalho, presidenta da Cultiva e Associação de Canábis e Saúde. Bom dia, Cidinha. Bom dia, deputado Paulo Teixeira. Bom dia, Marilu Cabanhos. Bom dia, Cidinha. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Bom dia, Marilu. Bom dia, deputado Paulo Teixeira. E é um prazer estar aqui com vocês debatendo um assunto tão importante. Bom, vamos começar aqui com o Paulo Teixeira. Paulo, você entregou ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o substitutivo do projeto de lei 399-2015, que legaliza o cultivo da canábis no Brasil para uso medicinal e industrial. Quando se fala em canábis, a gente já associa, as pessoas, de um modo geral, associam ao uso da maconha. Eu queria que você esclarecesse aí essa questão logo de cara e também falar dos benefícios que a canábis traz para pacientes de diversas doenças. Quais são os remédios disponíveis à base de canábis hoje no Brasil? Eles são caros? Precisa importar? E como é que iniciou essa luta para beneficiar esses pacientes, Paulo? Olha, Marilu, essa temática é para o uso medicinal. O Brasil já legalizou outros usos de outras plantas psicoativas. Por exemplo, os opioides, eles são utilizados fartamente nos hospitais para dores muito fortes, dores crônicas. Mesmo tem princípios ativos da cocaína, que são usados para uso médico também. E o que nós estamos propondo é o uso medicinal da canábis no Brasil. Em segundo lugar, dizer que esse uso já é legal desde 2006, na lei de drogas. A lei de drogas, ela proíbe todos os usos, mas exceptua o uso medicinal. E essa luta começou ali por volta de 2013, 2014, que a Cidinha foi uma das, digamos assim, das grandes lutadoras. Ela tem um casal que mora em Brasília, tem uma Fischer, tem um casal do Rio, Margarete Coelho. Elas são as três famílias que desbravaram esse tema. E, permita-me, Cidinha, prestar uma homenagem ao professor Kalini, professor da Unifesp. Houve um seminário na Cinemateca e, a partir daquele seminário, as famílias com crianças que estavam lá e que demandavam esse medicamento. Nós somos a Anvisa, em 2014, 2013 ou 2014, e, em 2015, saiu a primeira normativa da Anvisa, RDC número 15, me parece, ou 17, que permitiu a importação do chamado Sativex para crianças e para as epilepsias. E, depois, mais tarde, em 2019, permitiu os medicamentos. Tem medicamentos à base de cannabis nas farmácias. Mas quanto custa? Custa R$ 2.800, um deles, e o outro custa R$ 2.000. R$ 2.000. É quase que inacessível ao cidadão comum. E não é só inacessível. Esses medicamentos, a composição deles, tem que ser modificada ao longo do tratamento. Acho que a Cidinha vai dizer melhor. Nós fizemos, na comissão, cerca de 13 a 14 audiências públicas. O que nós percebemos do uso medicinal da cannabis? O que a gente ouviu? Cientistas, pesquisadores, professores, médicos, farmacêuticos, associações e famílias. A própria Cidinha participou numa audiência pública nesta comissão. Nós vimos o seguinte. Tem doenças raras que as crianças têm, eu já vi reportarem, 50, 60, até 100 convulsões diárias. Essas convulsões comprometem intelectualmente essa criança para toda a vida. Essas convulsões comprometem. E tem epilepsias, chamadas epilepsias refratárias, que dão essas convulsões também. Então, esses medicamentos à base de cannabis diminuem quando não fazem superar essas convulsões. E crianças que não andavam, passam a andar, não comiam, passam a comer, que não falavam, passam a falar. Tem crianças que passam a nadar. Foi o caso do médico de Minas Gerais, que apresentou seu filho e filmou o filho durante uma convulsão. Depois ele filmou o filho nadando. Então, são milagres da medicina que os medicamentos à base de cannabis fazem. E é importante dizer, as famílias também se curam. Porque uma mãe, como a Cidinha, quem presta uma homenagem eterna, uma filha que tem convulsões permanentes, é a vida da mãe, é uma vida, digamos assim, extremamente comprometida. Então, nós vimos esse uso para as epilepsias refratárias, para as doenças raras, vimos para fibromialgia, vimos para dores crônicas, dores crônicas, a substituição de medicamentos muito fortes, com efeitos colaterais devastadores. O uso medicinal da cannabis é importante. Quem se trata de câncer? Quando toma quimioterapia, as pessoas passam a ter enjoo, náusea. Esse tratamento tem sido utilizado para esses efeitos colaterais. Também quem se trata da AIDS, o uso antirretroviral. A cannabis é utilizada também para os antirretrovirais. E ela tem sido testada com bons resultados para quem tem enfermidades neurológicas. Parkinson, Alzheimer e esclerose múltipla. E tem casos de tumores cerebrais que deixaram de evoluir. Um caso aí de São Paulo, do Raul. A Cidinha vai me lembrar o nome. Oi? A Gisele, a mãe do Raul. A mãe do Raul. Que o tumor cerebral não evoluiu por conta desse medicamento. E tem no Brasil muitos estudos científicos. Tudo isso tem base científica. Então, o que nós queremos é que deve ter no Brasil já, Marilu, cerca de cento e poucos médicos prescritores já. Então, o que a gente quer é que as pessoas possam ter acesso. Ninguém que pode pagar um remédio de dois mil reais. Quem pode pagar um remédio de dois mil e oitocentos reais? Esse de dois mil e oitocentos chama-se Mevatil. E esse de dois mil é da Prat Danadusa do Paraná. Quem pode? Né? Num país com uma profunda desigualdade social. O que a gente quer é regulamentar o plantio seguro. Um plantio que tenha todo tipo de segurança rastreado para a produção de medicamentos, para uso nas farmácias de manipulação, para as associações, como é o caso da Associação da Cidinha, porque vamos falar a verdade hoje. Quem não tem dinheiro, obtém o medicamento nas associações. São as associações que estão dando conta desse pedaço. Então, farmácias de manipulação, associações de pacientes e a indústria farmacêutica para dar conta do remédio. E depois tem o uso industrial, que eu posso falar mais para frente. Exatamente. Vamos passar agora a voz aqui para a Cidinha Carvalho, ela que é presidenta da Cultiva e Associação de Cannabis e Saúde. Cidinha, o Paulo Teixeira salientou o seu esforço, a sua luta por essa implementação, agora por essa liberação. E eu queria que você falasse justamente do teu ponto de vista em relação à sua família. A gente sabe que você tem a filha Clária, hoje está com 17 anos, mas desde muito tempo você vem lutando. Eu queria que você falasse dessa luta e como que ela estava e depois com esse uso do remédio à base de cannabis, como que ela ficou. Eu queria que você contasse, Cidinha, inicialmente. Bom, primeiro eu quero dizer que eu fico muito feliz de ver o Paulo Teixeira, o deputado Paulo Teixeira à frente da comissão, até mesmo porque eu conheci o Paulo Teixeira em 2014, no simpósio da maconha medicinal, que foi feito pelo doutor Carlini, pelo Sebride. E o Paulo Teixeira já conhece a nossa luta, desde o início. E a minha luta começou em 2013, em julho de 2013, quando eu vi o caso da Charlotte Fiji, com a mesma síndrome da minha filha, síndrome de Dravet, que é uma epilepsia severa, com risco de morte súbita. E a minha filha, ela tinha... ela convulsionava por mais de uma hora, uma hora e meia, que isso levava ela a ter paradas respiratórias e chegou a ter uma cardiorespiratória. Ou seja, quase perdi a minha filha por várias vezes. E quando foi no início de 2014, logo lá, logo na primeira entrevista que eu dei, eu já quis levantar a bandeira do autocultivo. Até mesmo porque, em julho de 2013, quando eu vi isso, eu comecei a ler muitos artigos e procurar os autores desses artigos e escrever para eles, e alguns eu tinha resposta, outros não. Então, eu comecei a ler e entender como é que funcionava. Eu queria entender aquilo como é que funcionava. Porque logo de cara, pelo meu desespero, eu já queria ir buscar no tráfico mesmo. Porque o desespero de uma mãe, para poder tirar uma filha do risco de morte súbita, você vai em qualquer lugar. Porque, como eu li naquela época, em 2013, falando do THC, que era a substância perigosa, que na época diziam isso, mas na verdade não é. O THC, ele é necessário para esse tratamento, para todos os tratamentos, para ele dar um efeito comitivo no organismo. Então, eu falei para o meu marido que se desse certo, eu queria cultivar. E hoje a minha filha, diminuíram 80% das crises da minha filha. Hoje ela tem uma ou duas crises por mês e dura menos de um minuto. A minha filha melhorou o cognitivo. Em quatro meses, ela tomando óleo artesanal, eu tenho que frisar isso, que o óleo era artesanal, ela começou a transpirar. Minha filha não tinha sudorese. E ela começou a transpirar com quatro meses tomando óleo, o que antes era impossível. Minha filha vivia inchada, ela tinha febre. E desencadeavam crises, muitas crises. Minha filha tem hipotonia, ela não subia escada, ela não pulava, ela não corria. Hoje, minha filha pula corda, sobe e desce escada sozinha. Minha filha está se alfabetizando, melhorou a fala, ela não tem mais apneia do sono. Então, teve uma melhora, tanto uma qualidade de vida para minha filha e para a família toda. A vida que minha filha nunca tinha tido antes, ela teve após a maconha. A maconha permitiu isso. E o que acontece? Hoje nós temos a CUTIV, que o doutor Carline é o nosso diretor científico, com muita honra. E nós lutamos muito e incentivamos os pacientes a serem autossustentáveis e não esperarem pelo Estado. Assim como o deputado Paulo Teixeira falou, as associações realmente estão fazendo o papel que o Estado deveria estar fazendo. Que é fornecendo óleo, ensinando a cultivar, ensinando as boas práticas, a instalação de óleo, que é o que nós fazemos. A PL 399, ao meu ver, que eu acho que já tem um ponto positivo, é que realmente Paulo Teixeira, ele se abriu a nos ouvir. E isso é muito importante, porque essa luta, ela começou de baixo para cima. E é de baixo para cima que ela vai acontecer e ela está acontecendo. Nós mães, na época, nós ensinávamos os médicos a prescreverem. Os médicos não sabiam. A neuro da minha filha, como eu para escrever isso? Então, nós mães ensinávamos. Olha, a doutora vai colocar isso, isso, isso. Então, foi realmente, começou de nós. Não podemos menosprezar os cultivadores que estão atrás, porque nós mães aprendemos muito com os cultivadores. E os cultivadores, até hoje, nos ajudam. Então, assim, a PL 399, não podemos negar que realmente ela está privilegiando as associações. Mas, eu acho que ainda pode melhorar. Pode melhorar, porque, assim, até mesmo colocando como um exemplo para ser no modelo de farmácia viva. Então, como está se baseando também a Abrace, Não podemos esquecer que a Abrace é a única associação que tem no Brasil. O Brasil é enorme. Então, é claro que não consegue atender a toda a demanda, mas toda a demanda que atende até hoje, é claro que ela conseguiu ter uma estrutura já quase uma estrutura de indústria, vamos dizer assim. Então, eu acho que deveria mais flexibilizar em questão de associações de pequeno porte e associações de grande porte, que eu acho que poderia ter essa flexibilização. Até mesmo porque tem muitas associações que são realmente sem fins lucrativos, não tem condições de ter uma infraestrutura que a farmácia viva exige hoje. É claro que também, o que eu posso dizer é que ainda essa pele, ela ainda é insuficiente, porque ela não contempla o autocultivo. E o autocultivo, ele é tão necessário, por quê? Porque, assim como diz o doutor Rafael Mecholan, o sistema endocannabinoide, ele é como se fosse uma impressão digital, cada um tem a sua. Então, como existem várias subespécies, várias cepas de maconha, cada uma com porcentagens diferentes de todos os cannabinoides, você tem que ir testando várias cepas até você encontrar a melhor resposta terapêutica. E também, assim como todo remédio, também o organismo, ele acaba tendo uma tolerância. Isso acontece com todo remédio. E quando tem uma tolerância que já aconteceu com a minha filha, o que eu fiz? Eu, por instrução de médico e de pessoas, cientistas, que também tem fora do Brasil, é fazer um mix de outras cepas para dar até mesmo um start no organismo, para poder voltar com aquela cepa que fazia todo aquele efeito. É como se fosse um start no organismo. Então, é necessário você ter não só uma cepa, e sim outras variedades. Isso dizendo na parte da minha filha como conhecimento. Mas temos também pacientes na associação, que tem, por exemplo, esclerose múltipla. E esclerose múltipla, por exemplo, Gilberto, ele é um exemplo que ele já conhece a cannabis no próprio corpo dele. De manhã, ele sabe qual é a cepa que ele pode usar, para ele ficar mais ativo. À tarde, ele já usa um outro tipo de cepa, e à noite ele usa uma outra cepa diferente, que é para dormir. Então, o que realmente está faltando na PL 399, é sim realmente o autocultivo que ele proporciona tudo isso. Mas é claro que realmente apoiamos sim a regulamentação das associações. Mas eu ainda acho que ela pode ser mais flexível em associações de pequeno porte e grande porte. Porque essa é a minha leitura da PL e do cenário hoje. E não podemos esquecer que hoje o cenário está muito diferente do que há quatro meses atrás, depois dessa pandemia. E eu faço questão de frisar isso, porque com o Covid, além de ter, aumentar a doença mental, não somente pelo isolamento, que também é um agravante, mas também por essa mais de 115 mil mortes que tiveram, quantas pessoas as famílias têm por trás dessas 115 mil mortes? E fora, os que se salvaram, quantas pessoas ficaram com sequelas? E os cuidadores dessas pessoas? Então, a cannabis, ela vai, muitas pessoas, vai multiplicar o número de pessoas que vão depender da maconha para se tratar. E, inclusive, eu até assisti uma live do Dr. Rafael Mecholan, há duas semanas atrás, onde ele diz que toda a doença do ser humano, ela está ligada ao sistema endocannabinoide. Então, essa PL realmente é muito boa, ao meu ver, mas o meu ponto de vista é que ela poderia ser melhorada flexibilizando as associações de grande e pequeno porte. E também, ela ainda não é suficiente por causa do autocultivo. Cidinha, desculpa te interromper, é que a gente já está no final aqui do nosso tempo e a gente precisa, imagina, a gente precisa colocar essa demanda para o Paulo Teixeira, que é o deputado, que está justamente presidindo essa comissão de regulamentação do uso medicinal da cannabis na Câmara dos Deputados. Paulo, como é que você vê essa reivindicação que a Cidinha coloca e você já tinha abordado anteriormente essa questão também da industrialização aqui no Brasil? Olha, inicialmente dizer que, do ponto de vista das associações, o que foi proposto é muito flexível. Foi proposto que vai se comparar às farmácias vivas do SUS. As farmácias vivas do SUS são farmácias que trabalham com agricultor familiar. Ontem eu vi um filme, Cidinha, das farmácias vivas do SUS, são agricultores familiares, não tem muita sofisticação nas farmácias vivas do SUS. Então, é a maneira mais flexível. Talvez o pessoal da Abrace, eles se encaixem numa categoria de farmácia de manipulação, porque eles têm laboratórios e tudo. Mas as associações nós estamos colocando na condição de farmácias vivas do SUS, que é o modelo mais flexível existente no Brasil hoje. Agora, isso não impede que vocês das associações remetam ao relator, que é o deputado Luciano Dutti, eu não sou o relator, a como flexibilizar mais ainda, e se tem maneira de flexibilizar mais ainda, o modelo associativo. Então, ele já se propôs, eu acho importante que vocês dialoguem com ele, mas ele tem colocado para a gente que é muito flexível, e dois, ele dá dois anos para a adaptação das associações. Quer dizer, é um tempo largo de adaptação. Sobre o autocultivo, eu volto a dizer, eu não sou relator, está certo? O autocultivo, a impressão que eu tenho é que, sem ele, já vai ser difícil passar. Com ele, não passa. Está certo? Mas ele não está proibindo o autocultivo aqui, lá no PL. Não está proibindo. O autocultivador pode continuar a luta que está fazendo. Eu mesmo tenho um outro PL, que você conhece, que eu regulamento o autocultivo. Mas, nesse projeto que não é meu, que eu não sou relator, e nessa correlação de forças... Por exemplo, nós tínhamos deputados do governo apoiando. E essa semana eles nos avisaram, o governo está se alinhando contra nós. O governo está fazendo um alinhamento contrário. Então, sobre a flexibilização das associações, nós achamos que o modelo é o mais flexível, porém, vocês ainda têm tempo de apresentar para o relator o que vocês demandam. Nós vamos ter uma audiência pública terça-feira. E eu só faço essa audiência pública se a Cidinha estiver. Se a Cidinha não estiver, eu me mando da audiência pública. Está certo? Então, eu acho que ali vocês tinham que falar e mandar já, para o Bruno, que é o assessor do DUT, o modelo que vocês estão defendendo. Sobre o autocultivo, volto a dizer, nós não estamos proibindo, não estamos mexendo, mas o relator entende, e acho que ele tem razão, que se puser o autocultivo, você... Todo o outro núcleo é para. Todo o outro núcleo para. Por quê? Porque, vejam, os conservadores estão se articulando para impedir. Ontem mesmo disseram, vamos comprar, só tem 4 mil pacientes, nós disseram que é isso, que só 4 mil, só uma associação, que é essa Brás, tem 8 mil. Então, é muita gente, teve gente que estimou que 10 milhões de pessoas vão se utilizar. Não dá para ter um medicamento a 2.800 reais, não dá. Querer resolver com esse preço é fora de propósito. E nada impede dos autocultivadores também se associarem e continuarem as suas lutas, como eles estão fazendo, a sua militância e a sua luta legal. e ontem um advogado também abordou isso da OAB, o Rodrigo. Portanto, e sobre a questão industrial, Marilu, como tem muito ômega 3, é muito utilizado como cosmético para rugas e queimaduras da pele. Também é utilizado como produção de roupa, produção de comida, tem muitos produtos, tem uma enormidade de produtos industriais e esses produtos não são feitos com a planta que tem componentes psicoativos. Então, é uma plantação mais simples, uma plantação mais modesta, sem tantos requisitos para fins industriais, sem tanta necessidade de segurança, que é o chamado cânhamo, que não tem princípio ativo. Assim, é para essa finalidade que a gente quer fazer também para o uso veterinário. Não é? E assim, existe uma enorme possibilidade no Brasil de usos adequados, usos para pacientes, usos médicos, barateamento do produto, mas tem que tirar uma coisa da frente. É um negócio chamado preconceito. Preconceito. Ninguém sustenta um debate, eu já percebi isso, nenhuma pessoa no Brasil sustenta mais o debate proibitivo. Não sustenta. mas as questões que a Cidinha está trazendo e a Cidinha, se eu fosse do Vaticano, eu já colocaria ela naquela categoria de santa, santa dos nossos tempos, santa dos nossos dias, não é aquele santo chato, mas é o santo da vida, como ela é. Eu diria, a Cidinha é uma líder de grande admiração. Então, Cidinha, o que eu acho hoje, que vocês deveriam fazer um tensionamento para o que vocês estão entendendo que é uma pequena associação. Propor lá e ver pro relator. E sobre o autocultivo, a minha opinião é que a ausência do autocultivo no projeto tem uma explicação, mas ela não representa a proibição. Essa luta continua, ela mantém-se, e ela é importante. Mas o outro núcleo não deveria ser, digamos assim, comprometido pela ausência do autocultivo. Essa é a opinião que eu tenho. Eu não sou relator desse projeto. E sugiro que vocês dialoguem com o relator até terça-feira e eu vou ver hoje com a comissão, Cidinha, de você estar na audiência de terça-feira e falar na audiência de terça-feira. Porque, como eu disse, são três famílias no Brasil que desbravaram esse tema. É a família da Cidinha, Claef e Carvalho. É a... Cidinha Carvalho. O que é? É Cidinha Carvalho. É que o Claef foi o zaneio. Ah, tá. É da Cidinha Carvalho, da Catiele, né? Da Catiele Fischer e da... Que é a mãe da Anne, né? E da Margarete Brito. São as três famílias brasileiras que desbravaram isso aí. São nossas heroínas. Muito bem. E com essa mensagem um abraço apertado de quebrar seus ossos, Cidinha. Bom, gente, eu vou agradecendo aqui Cidinha e Paulo que nosso tempo já está esgotado, mas é um tema que não se esgota aqui. Possivelmente a gente vai trazer vocês novamente para a gente avançar nessa discussão. Foi muito esclarecedora essa entrevista para as pessoas que não conhecem o tema, que têm preconceito. Eu só tenho a agradecer então ao Paulo Teixeira, ele que é deputado federal pelo PT de São Paulo, presidente da Comissão de Regulamentação do Uso Medicinal da Cannabis na Câmara dos Deputados e Cidinha Carvalho, presidenta da Cultiva e Associação em Cannabis e Saúde. Um forte abraço para os dois. Eu quero agradecer, quero aproveitar e agradecer ao Paulo Teixeira porque em todo momento que ele fala dessa causa, ele sempre lembra da nossa luta e desde o começo quando nós começamos nessa batalha. E obrigada por sempre lembrar da gente... Como é que chama sua filha mesmo, Cidinha? Clarian. 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 Tá bom. Um beijo para a Clarian também. Tchau, Cidem. Até lá. Tchau, tchau. Obrigada. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual E aí